Mais um golpe na praça. E o aviso é da Receita Federal, porque tá chegando a hora de prestar contas pro leão, né? De fazer o imposto de renda. Então, muita gente desavisada acaba caindo nesse golpe, que está informando as pessoas sobre uma nova tentativa de golpe. Olha o golpe informando sobre o golpe, com o nome da instituição na fraude. É o seguinte, os criminosos estão procurando contribuintes e informando sobre supostos erros nas declarações do imposto de renda da pessoa física. Então, tenha muito cuidado. Entenda os detalhes desse novo golpe na reportagem da Ingrid Voit. Os criminosos estariam se aproveitando do contexto do envio das declarações para comunicar esses supostos erros nos documentos. Na mensagem, eles exigem regularização da declaração até uma data limite, colocando pressão nas vítimas. E para dar credibilidade, os golpistas disponibilizam um link que eles dizem conter informações detalhadas sobre o procedimento de correção. Mas atenção, o link é malicioso e direciona a sites perigosos ou ao download de programas prejudiciais no dispositivo da vítima. A mensagem parece verdadeira, não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Os criminosos utilizam a sigla IRPF e se referem às possíveis vítimas como contribuinte, termos que são usados pelo órgão na sua comunicação. Os fraudadores ainda mencionam legislação federal e até o Código Civil para dar peso à ameaça de multa e malha fiscal. Especialistas dizem que é um golpe elaborado, com um nível alto de detalhamento, o que indica que os criminosos estão atualizados quanto à declaração de 2024. Mas como evitar ser uma vítima? Bom, a Receita Federal alerta para que as pessoas não cliquem em links suspeitos e não forneçam informações pessoais em resposta a esse contato. O órgão reitera que não envia comunicações por e-mail ou mensagens de texto, solicitando a correção de erros em declarações por meio de links. A Receita ainda recomenda aos contribuintes que desconfiem de e-mails ou mensagens que solicitem informações pessoais, especialmente relacionadas à declaração do imposto de renda. E que os contribuintes não abram arquivos anexados. E, além disso, que verifiquem sempre a autenticidade das comunicações que parecem ser da Receita Federal. Se a Receita precisar fazer contato com você, a instituição utiliza principalmente o portal ECAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, e o site institucional, que são canais seguros de comunicação. Lembrando, lembrando, para não ter problema com o leão, que o prazo para enviar a declaração do imposto de renda termina no dia 31 de maio. Anota aí, 31 de maio. Mas mesmo depois dessa data, existe ainda o perigo dos golpes, né? Os golpes continuam, então todo cuidado é pouco, fique atento.